Dando continuidade ao nosso evento, convidamos a senhora Milena Telles, analista da Embrapa, para ministrar sua apresentação sobre a iniciativa do glossário em ciência aberta. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou Milena, sou analista da Embrapa. Atualmente, eu trabalho na Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos, no interior de São Paulo. E vou contar para vocês um pouquinho como é que a gente veio parar aqui, nessa atividade do glossário. O meu roteiro aqui é rapidinho, eu vou mostrar para vocês o contexto em que a gente teve essa ideia de propor o glossário, a metodologia que a gente está usando, as etapas que já foram executadas, a fase atual e as próximas etapas. Bem rapidinho. Então, a convite da Patrícia mesmo, eu fui convidada a participar desse grupo da OGP, e na segunda reunião da OGP, como eu estava participando online, a Vanessa fez um grupo, a Patrícia propôs uma atividade em grupo, e todas as pessoas que estavam online, pelo fato de a Vanessa também estar online, a gente exercitou descrever as atividades do Marco 4, do Compromisso 3, junto com a Vanessa. E eu já tinha participado da primeira reunião, e na segunda reunião, com o meu olhar de pessoa que é formada em letras, e fez o doutorado em Ciência da Informação, e tem um pouco desse olhar do discurso, da linguagem, eu percebi que, em todas as reuniões, as discussões também voltavam muito para essa questão dos conceitos. Mas o que a gente está entendendo? Primeiro, a gente tem que nivelar o que a gente está entendendo como ciência aberta, como dado aberto, como acesso aberto. E eu dei um pitaco na reunião com a Vanessa, e falei, bom, eu já tive algumas experiências dentro da Embrapa, desenvolvendo, trabalhando com terminologia, trabalhando com os pesquisadores, em relação a essa questão mesmo de a gente olhar, usar também ferramentas da linguística de corpos para tirar essa ambiguidade, nivelar conceitos, olhar como que uma literatura, como que uma área, como que um domínio vem se desenvolvendo, usando algumas metodologias que eu já tinha usado algumas vezes em experiências anteriores. E acabou virando uma atividade, que era uma atividade modesta, mas que eu acho que ela vai ganhando corpo quando a gente vai ouvindo as discussões, como a gente teve hoje pela manhã. Eu até anotei umas falas, porque é interessante, que a professora Sarita falou na questão de inserir outros olhares no discurso da ciência aberta, a questão de promover a polifonia. Depois o Wesley também falou em a questão das informações, a importância que é você não colocar a visão de um autor só, ou de um grupo só, ou de um país só, às vezes importar um conceito, e a gente passa meio que desapercebido. Às vezes, quando a gente vê, a gente está usando um conceito, ou assumindo como o nosso, sem gerar um olhar crítico, uma discussão sobre isso. Então, a proposta do glossário é essa. Eu coloquei aqui a equipe. Eu estou ali do lado da UFSCar e existe um grupo muito forte em terminologia, o Gterm, que é coordenado pela professora Gladys Barcelos, eu já tinha trabalhado com ela antes. Os alunos de linguística vêm fazer estágio comigo, estágio obrigatório. Então, eu já tenho essa parceria, que é uma parceria que já existia também com a Embrapa, principalmente o pessoal da Embrapa Informática Agropecuária. Nós temos um colega chamado Leandro Henrique de Oliveira, que desenvolveu um sistema de gestão terminológica, que é o I-Termos. E eu também faço parte do grupo de terminologia hoje da Embrapa, que propõe, está propondo um espaço conceitual. Por isso eu perguntei para o Eduardo também, e ele acabou falando que foi falar com o Ivo, e é com o Ivo que eu trabalho também. Então, a gente vem desenvolvendo esse trabalho na Embrapa para criar esse grande vocabulário, mas com essa ideia hoje, mais além do Tesauro, um espaço conceitual. E a gente fornece, nós somos os representantes da variante de português brasileiro ou para o Agrovoque. Então, também tem muito diálogo, eu acho, a ser feito ainda com o Jardim Botânico em relação a essa questão do Tesauro. Então, a metodologia que é usada por esse pessoal da UFSCar, ela divide as etapas nesse domínio linguístico, domínio representacional e domínio implementacional. Eu vou mostrar para vocês bem rapidamente, tecnicamente, para vocês entenderem como a gente está fazendo e até onde a gente já chegou nesse glossário. Então, primeiro no domínio linguístico, a seleção do domínio especializado, a delimitação do conhecimento, a seleção das fontes, a estratégia de aquisição do conhecimento, e a extração mesmo do conhecimento lexo-conceitual, que são os termos. E depois a gente faz a representação desse conhecimento em formato de ontologia, ou hierarquia conceitual, e depois a codificação desse conhecimento. A gente descreve, faz as definições e publica e registra em uma base de dados. É importante dizer que o glossário nunca vai acabar, porque a área, o domínio é vivo, o domínio é novo, e a língua é viva. Então, é muito interessante a gente analisar, inclusive, essas mudanças. E a professora Sarita hoje também falou no início, dado aberto, primeiro acesso aberto, do acesso aberto foi começando a discutir como é que foi. Então, esse trabalho com a terminologia, ele acompanha toda essa questão e acho que ele ajuda a deixar as coisas mais claras, em relação a para que lado esse domínio está indo, como que a literatura brasileira está fazendo, como que a língua portuguesa está se comportando em relação a esses termos, como que os especialistas estão definindo, o que a gente vai assumir como comunidade interinstitucional, que esse grupo da UGP eu acho interessantíssimo por conta disso, são instituições, de fato, trabalhando juntas para construir algo para o governo e para o nome mesmo da sociedade. Então, a nossa ideia com Glossar é colaborar com esse processo. Então, no domínio linguístico, a gente selecionou, claro, o domínio é a ciência aberta, e a delimitação do conhecimento, nós recuperamos os termos, depois eu vou mostrar os números para vocês. É importante dizer que a gente teve ajuda na fase da compilação dos textos de todas as instituições, a Fátima, da Fiocruz, não vou citar os nomes, mas pessoas da Fiocruz do Rio, o pessoal de Brasília aqui, da gerência aqui da Patrícia, até a minha colega de BICT, a Ana, que é bibliotecária da UFRA, também me ajudou nas buscas. E um resultado até indireto desse trabalho foi que a gente tem uma biblioteca no Zotero, que ela está bem bagunçadinha hoje, mas organizada, ela vai ser mais um resultado desse... Porque a gente usou simplesmente para todo mundo que estava fazendo, como estava cada um em um lugar do país, nós só usamos como repositório mesmo. Mas ela tem muitas publicações, mais até do que a gente usou, porque depois para o glossário a gente pegou só língua portuguesa mesmo. O que não quer dizer que a gente não olhe para os glossários que já existem, que a gente não olhe para a literatura em outras línguas, para depois fazer as definições. Então, as lexias são simples e compostas, que a gente chama, que são as palavras, unigrama, bigrama, vou mostrar para vocês isso depois, os simsets e as relações conceituais. Depois, a seleção das fontes e estratégia de aquisição de conhecimento, ou seja, compilamos o corpus, fizemos a extração com expressão de busca, pegamos essas publicações, e depois, por meio dessa extração do conhecimento, a gente chegou à lista de candidatos a termos. Tem um cálculo que é feito, um corte de frequência, é delimitado pelo tamanho do corpus. O tamanho do corpus é o número de palavras dividido por 100 mil mais 1. O nosso corte ficou em 45, vou mostrar para vocês. E depois, a validação e classificação dos termos pelos especialistas da área. Nós fizemos um convite amplo, tivemos algumas respostas, e trabalhamos com esse grupo de seis especialistas, que validaram a lista para a gente, e vamos continuar trabalhando com esse grupo de especialistas, porque, sem os especialistas, a gente não consegue avançar. E agradeço aos que estão aqui também, que têm alguns. Então, na parte da compilação, da seleção, só mostrando aqui, é só exemplificar mesmo as expressões de busca, os termos que a gente usou para recuperar esses textos, tentando buscar com mais amplitude possível, para a gente ter realmente uma representação do domínio nessas publicações. A gente tem aqui uma expressão grande, eu só coloquei para exemplificar mesmo, que a gente buscou nas bases de dados, BRAPS e outras revistas da ciência da informação. Como eu disse, a gente acabou, no início, tendo muitas publicações em língua inglesa, depois a gente foi fazendo o recorte para usar esse nosso trabalho. Aqui, quando ele ainda estava, digamos, bagunçadinho no Zotero, vocês podem ver que tem até artigos científicos, por favor, pessoal da classificação, não me matem, é só para mostrar os números para vocês. A gente chegou em um corpus inicial de seis milhões de palavras. com esse número de arquivos aí, 1.072. Aí, depois de uma primeira organização, coisas repetidas, enxugando um pouco mais, mesmo assim, a gente chegou a cinco milhões e alguma coisa de palavras. Depois, a gente faz uma limpeza semiautomática, usando mesmo os textos em TXT, no Notepad++, usando algumas expressões regulares, ou seja, ele vai tirando tudo que a gente chama de lixo, e depois dessa primeira limpeza, aí a gente chegou nesse corpus de 4.462.506 palavras. Vocês podem ver que não ficou muito balanceado em relação a científico e não científico, mas isso acho que é uma característica do domínio. A gente tem muito mais, o tema é Ciência Aberta, a gente tem muito mais publicação nos periódicos científicos, mas a gente fez questão de fazer uma busca também na web geral, para pegar textos de blogs, textos mais jornalísticos, as próprias políticas de todas as instituições. entraram também publicações de Portugal, mas elas são minoria, elas não são muitas, mas tinham coisas relevantes e importantes que entraram. Depois, a gente chegou nos nossos termos. Então, a gente tinha aí um total de 23.147 termos antes da limpeza, e depois da limpeza, aí essa limpeza é bem manual mesmo, a gente chegou a uma lista de 447 termos. Eu vou mostrar os exemplos para vocês. Pós-validação, a gente ainda não preencheu os unigramas, bigramas, trigramas, a gente foi até octagramas, ou seja, que é uma expressão que tem oito palavras, mas só tem um desse na lista. Estou vendo um especialista reclamando da lista de 447 termos que eles tiveram que ler. E aí, depois da validação, nós temos... Eu coloquei só como um exemplo, uma prévia, porque a gente está justamente nessa fase de analisar isso. Seis especialistas validaram, todos eles, 36 termos, cinco especialistas validaram 52 termos. Então, considerando os termos mais votados, digamos assim, nós temos 88 termos validados. Isso não é sacramentado, como eu disse, não que outros termos vão ficar de fora totalmente, mas a gente ter como meta definir para a ciência aberta, a partir de uma metodologia que tem um critério de olhar um corpus, que vai estar dizendo para a gente realmente o que aquele domínio está falando, como que os especialistas daquela área estão se manifestando, estão definindo os seus conceitos. Se a gente chegar aí até o final com 100 termos definidos para uma primeira versão do glossário, eu acho que vai ser bem útil. Acho que eu converso com muita gente que fala, a gente falta do glossário, todo mundo que vai fazer uma política precisa dizer, olha, por ciência aberta estou entendendo isso, por dado aberto estou entendendo isso. Então, esse método, usando a linguística de corpus, eu acho que ele torna, digamos, isso mais claro. um pouco mais assim, tira a ambiguidade, a gente tenta trazer uma visão de mundo, não que a gente vai unificar, claro que os países vão ter visões diferentes, as pessoas vão ter visões diferentes, mas a gente vai tentar, pelo menos, chegar a um consenso não tão subjetivo. A gente está seguindo um método para olhar, e isso não quer dizer também que a definição dos termos precisa ser consensual, a gente pode ter as várias acepções do termo, mas a gente tem o corpus para dizer para a gente, olha, não saiu da nossa cabeça, a gente fez todo um processo, a partir de um corpus de seis milhões de palavras, com a ajuda de seis especialistas, então, essa é a nossa intenção. Aqui são os exemplos das listas, ainda quando elas estavam sendo processadas, a gente tem ali a frequência dos termos, isso não foi para os especialistas, para não influenciar, mas tem a frequência, então, bigrama, quando eu falo bigrama, é um termo com duas palavras, acervo digital, acesso aberto, acesso gratuito, trigramas, abertura de dados, acesso à informação, e aí mais exemplos de termos, acesso à informação pública, acesso aberto à literatura, são todos os termos que vieram desse corpus, coleção de dados de pesquisa, essa é a lista que foi para os especialistas, e aí a gente resolveu, a gente às vezes até complicou um pouco mais, mas foi muito interessante o resultado, a gente resolveu colocar essa coluna com o tal guarda-chuva da ciência aberta, que são vários, eu já descobri, tem várias versões, a gente resolveu usar o que estava no curso da Fiocruz, por ser a Fiocruz, enfim, é o curso que está oficial aí na OGP, o que a gente tem, mas a gente já percebeu que também não existe consenso, mas era mais para a gente ter uma primeira visão de que rumo que a gente ia dar para aqueles termos na ontologia. Então, os resultados, mesmo os negativos, do tipo de um especialista que falou, esse guarda-chuva não funciona para classificar, não consigo, um termo pode servir para vários, isso também nos dá respostas na hora de montar a ontologia do domínio. E aqui é o exemplo da lista já com a compilação de todos, ou seja, esses que estão aí foram validados por todos os especialistas, e a classificação, para vocês terem uma ideia também de como é que foi que cada um classificou esses termos. Aí eu só tirei um print dos primeiros, sei lá, 15 ou 22 que tem aí. E aí, a ontologia, que é a fase atual que a gente está, a gente partiu justamente desses três pontos, trabalhando, como eu também, dentro do GTermos, continuo fazendo isso, eu trabalho em outras linhas, com outros domínios, eu estou trabalhando com um domínio pastagens em um projeto, que inclusive o Wesley falou muito de georreferenciamento, a gente tem uma atividade nesse projeto que propõe justamente o georreferenciamento das informações tecnológicas, achei interessante ele falar sobre isso. Então, nesse mesmo grupo, levei para os colegas do GTermos, conversei com o Ivo, e a gente agora está montando a ontologia da ciência aberta, com base nesses três pontos de partida, a própria classificação e os comentários que os especialistas fizeram, a estrutura conceitual do domínio na literatura mundial, usando o método que a gente usa, dando uma olhada no VozViewer, e aí eu recuperei todas aquelas buscas, os documentos que a gente tinha em inglês, porque o VozViewer leu em inglês, para eu ter um parâmetro e olhar, falar como a literatura mundial está, o que o mundo está falando, o mundo a partir da Web of Science, que eu fiz uma busca no ano de 2019, com aquela expressão de busca, e depois a gente também resolveu agregar as categorias de um projeto da Embrapa, que foi coordenado pela Patrícia Bertin, que, em 2015, 2016, se não me engano, que, ao final, propôs um modelo de governança de dados e informações para a Embrapa. E eles usaram essas metodologias de mapa conceitual, modelagem conceitual, e chegaram a algumas categorias que vão poder nos ajudar também nessa ontologia da ciência aberta. Então, aqui eu coloquei a imagem da minha busca, da foto, da busca de 2019 no Web of Science, de como está o domínio Open Science a partir dessas publicações. E é interessante que corrobora os termos que vieram, as áreas que vieram, apesar de ter uma... Aqui, não é? Esses dois clusters, que são os mais povoados, eles têm muito a ver. é interessante a gente olhar e ver que tem publicações da área da saúde. Então, são duas áreas da saúde que, se especialistas olharem, vão saber exatamente quem está falando mais em ciência aberta. Mas, aqui, são os termos mais específicos do domínio. Não sei, desculpa se não está dando para ver direito. Aqui, para mim, está bem grandão, mas, para vocês, deve estar menor. Desculpa. Então, a gente tem aqui Open Data, como um cluster, uma palavra central no cluster. aqui tem Open Access, aqui tem Cities and Science, bem grandão também. Então, foi um parâmetro que a gente resolveu usar para construir a nossa, a partir dessa lista que a gente tem. E aqui também peguei como exemplo um dos gráficos do projeto Gov.ie, que tem essas categorias maiores, culturas e comportamentos, estruturas e ferramentas, princípios e diretrizes, processos, competências, que foi a sugestão que a gente recebeu também para começar a desenhar a ontologia da ciência aberta a partir desse trabalho que a gente está fazendo com esse corpus que a gente compilou e com a ajuda desses especialistas. Então, esse é o ponto que está. Vou deixar vocês aí com um gostinho de quero mais, porque a gente ainda está construindo. E acho que, em uma próxima, a gente vai poder ter mais exemplos de termos definidos. E espero que, em julho do ano que vem, a primeira versão dele esteja pronta. E é isso. Era isso que eu tinha que dizer. Os próximos passos, acho que eu já falei. A finalização da ontologia, a seleção dos termos a serem definidos. Quer dizer, a gente já tem vários critérios, a frequência, a validação dos especialistas. A busca por conceitos definitórios, que a gente também faz em concordanciador. A gente busca no próprio corpus que a gente tem os conceitos, as definições que já foram ditas lá. E, a partir disso, e da ontologia, a gente vai redigir uma definição para cada termo. E depois vai validar com os especialistas. E é isso. Vamos publicar. Muito obrigada. 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 Obrigada.